Hoje sem roxinho, né? Trocar ideiazinha, resenha de leves. Vamos falar de longo prazo? Eu tava brisando aqui sobre esse termo, né? O longo prazo. O que seria isso? Isso seria coisas que acontecem lá na frente, consequências de coisas que fazemos hoje, que a gente só vai entender melhor daqui a alguns anos, né? E eu tava brisando nisso porque, inconscientemente, boa parte aí da minha trajetória profissional sempre foi focada no longo prazo. Como assim inconscientemente? Ao longo da minha vida eu sempre fui fazendo coisas que me posicionavam bem no longo prazo. Tipo, talvez uma prova disso é que eu já esteja fazendo o que eu faço há 10 anos. E talvez você não tenha muitos exemplos de muitas pessoas que fazem o que eu faço pelo tempo que eu faço. Nossa, Duy, quer dizer então que você é o pica das galáxias? Não! Quer dizer que eu faço as paradas pensando no longo prazo e não no curto prazo. Como assim? Cara, eu já recusei algumas propostas interessantes pra ganhar um dinheiro rápido porque eu imaginava de que isso não me perpetuaria no mercado que eu tô. Como assim? Porra, Duy, vamos fazer esse rolo de papel higiênico aqui com bigode? Que é pra... né? Vai tá merda de ideia, mas a gente coloca a sua cara, a gente vai vender bastante, você vai ganhar royalties, vai ganhar comissão, vai ter uma participação na sociedade, sei lá. E aí você vai ganhar mó dinheiro. Só que até que ponto isso aqui realmente agregaria pro mercado, pro consumidor e pro meu público? Puta, não acho. Então, será se vale eu ganhar dinheiro nos próximos 3, 6 meses e me queimar pra daqui 2, 3 anos? 5 anos? 10 anos? Então essa foi uma coisa que eu sempre me peguei. O longo prazo, cara. E como fazer escolhas pro longo prazo? As escolhas de longo prazo, elas em geral são as mais difíceis, tá? É o caminho que costuma ser mais demorado, mais longo, mais treta. Só que é o caminho que tende a te recompensar mais e melhor. Como assim? Mano, treina aí na academia duas semanas. Porra, duas semanas, se você for todo dia, você já vai ver um pumpzinho diferente no seu corpo. Talvez um líquido que tava arretido ali já começou a perder um pouquinho, já ganhou a numeração ali na camiseta ou na calça. Você já viu uma diferencinha. Joga essas duas semanas pra 3 meses. Porra, seu corpo já tá ainda mais diferente. Joga isso pra 3 anos. Joga isso pra 30 anos. Então, olha o poder do longo prazo de você pegar uma mesma coisa e replicar essa coisa constantemente e esperar o fator tempo te gerar uma consequência disso. Tá ligado? Então, pensa no dia de amanhã, não só no dia de amanhã. Pensa que tem um depois de amanhã e tem uma semana que vem, tem um mês que vem. Porque a conta chega, irmão. O tempo passa. As coisas acontecem rápido, tá? Então, imagina se eu tivesse lá atrás tomado outra decisão diferente, levantado uma grana naquela época, mas onde eu estaria hoje? Eu não faço a menor ideia. E o fato disso ser incogitável pra mim faz com que eu tenha atitudes e pensamentos e que eu siga pra uma linha que eu sei onde vai me levar. Eu tive uma trajetória consideravelmente diferente do que eu imaginei na última década, mas eu estou num local muito próximo da onde eu imaginaria que eu estivesse. Louco isso. Como assim? Mano, às vezes um parceiro que você acha que vai ser seu parceiro, ele deixa de ser seu parceiro por qualquer motivo. Às vezes o local que eu gravo o vídeo eu achava que seria um e hoje ele é outro. Às vezes a equipe que eu achei que trabalharia comigo é uma e hoje talvez seja outra. Então, no meio do caminho as coisas vão sendo um pouco diferentes. Mas eu, enquanto Eduardo Macario, barra do Macario, conhecido na internet, barra Eduardo Macario, marido e pai e filho e amigo e irmão, quando eu olho pra mim hoje versus o que eu imaginava 10 anos atrás, pô, eu estou muito próximo de onde eu gostaria e imaginava estar. De novo, no meio do caminho às vezes você tem que virar uma esquerda, onde era pra virar uma direita, e você achou que era seguir reto muito, mas aí você tem que fazer um retorno aqui, pegar uma encruzilhada pra lá. Então, o caminho ele é diferente do que a gente espera quando a gente calcula a rota e a trajetória lá no começo. Mas se você sabe bem pra onde você quer ir, você vai conseguir reconhecer a hora que você tá chegando. E eu acho legal essa coisa do longo prazo, porque primeiro que coisas grandes não se constroem em pouco tempo. Se você fizer algo muito grande em pouco tempo, provavelmente pouco tempo também vai precisar pra isso sumir e acabar. Então, acho que pra você conseguir algo forte e sólido e estruturado, você precisa de tempo. Todo dia colocando um tijolinho ali pra chegar nesse patamar. E, Du, por que você tá fazendo esse vídeo hoje? Um dos motivos foi dos comentários do vídeo da Be Happy, tá? Que foi um sabor aí que a gente fez lá na Turquia, na primeira viagem. E eu vi uma galera falando, nossa, tá chatão, você não fala as paradas. Nossa, e que pipipi, papapá. Nossa, todo esse suspense, pá, vai ver o fumo, nem é tudo isso. Eu não posso, principalmente nas coisas que eu faço e trago pro mercado, e te passar um ponto de vista diferente do que ele realmente é. Porque na hora você vai provar com o viés do que eu te falei, e se você achar, tiver uma opinião diferente, você vai vir bater em mim. E aí eu perdi um inscrito, um espectador, um potencial consumidor de algo que eu venha fazer no futuro. Porque essa é uma relação que a gente também constrói no longo prazo. Tem gente que me assiste há quase 10 anos. Então, como que eu faço pra trazer a mesma pessoa aqui de volta depois de todo esse tempo? Sendo o mais sincero e verdadeiro possível, mano. Tipo assim, você vai virar pra mim e falar que eu não conheço algoritmo de internet. Pô, eu conheço. Eu consigo fazer vídeo clickbait. Thumbnail sensacionalista pra caralho. Aí você vai chegar pra mim e virar e falar, não, Du, mas... Isso daí é tudo jogada de marketing. Eu sou formado em marketing. Eu conheço as estratégias de marketing. Eu sei que o jeito mais eficaz pra se ter uma boa construção de marca é você jogando honesto e limpo com o consumidor. Porque o consumidor não é idiota, mano. Ele não é otário. Então eu não posso chegar aqui e inventar um bagulho do meu cu porque todo mundo, quando chegar e provar depois, vai falar, esse cara tá falando merda e eu perco minha credibilidade que eu tô construindo há 10 anos. Então eu te pergunto agora. Fiz a review da Be Happy. Você que falou, porra, falou, falou e não falou nada. Eu disse nos primeiros 20 segundos ali, falando, em minha defesa, de que eu ia falar, falar e não falar muita coisa, que ia ter gente ficando brava comigo por causa disso. Mas sobre o sabor, cara. Vamos lá. Quando eu faço lixo e candy junto com a Sense, é uma bala de lixia. Tá escrito no nome. E quando você abre e sente o cheiro, você identifica. E quando você fuma, você identifica. Quando eu faço cola lemon com a Esmirna, você abre, você sente o cheiro de cola e sente o cheiro de lemon. E quando você fuma, você sente o gosto de cola e sente o gosto de lemon. E tá escrito. A cherry orange. Tá aqui a cereja, tá aqui a laranja. Ah, e tem mais coisa no meio? Tem. Mas não faz sentido explicar o que tem no meio. Porque o que tá no meio é pra fazer a laranja ser de um jeito, a cereja ser do outro, e isso dá liga um no outro. Mas quando você fuma, nitidamente a cereja tá aqui, a laranja tá ali, e elas têm essa interação entre si. E isso é aberto e divulgado. E na Be Happy? Irmão, a essa altura que eu tô gravando esse vídeo, eu recebi mais de 40 feedbacks de pessoas variadas que provaram a Be Happy. Várias delas, inclusive, me xingando por causa do vídeo. Tipo, nossa, fez o vídeo, fiquei mal na expectativa e não sei o que. E aí, quando fuma, falou, irmão, real, eu não faço a menor ideia do que tem aqui, porque isso não tem gosto de nada que eu já fumei antes. E por que isso? Será se isso sou eu, Eduardo Macario, marqueteiro, fazendo uma jogada de marketing pra induzir as pessoas a ter um consumo exacerbado? Ou será se esse é um sabor, no meio de vários que a gente desenvolveu, que teve um conceito diferente desde a sua criação? Cujo conceito foi, e se a gente fizesse um combo muito frutado e muito diferente e tentasse dar uma tonalidade meio como se fosse um sentimento nesse sabor? Uma parada que fosse alegre de se fumar. E essa talvez seja a melhor definição. Tá ligado? Que você não vai identificar os elementos que tem, porque todos esses elementos, nessas pequenas porções, criam um novo elemento. Porra, vamos fazer. Então, primeiro surge esse sabor indecifrável, a gente sabe o que vai nele, mas é um sabor indecifrável, pra depois a gente fazer a construção da comunicação que esse produto vai ter com o mercado final. E por quê? Porque eu acho que pra construção de marca também é importante uma empresa trabalhar com um pouco desse lado lúdico. O que você tá me prometendo nessa caixinha? Puta, essa caixinha eu tô te prometendo que você vai ser feliz. E eu poderia chegar aqui e falar, mano, tem essa coisa, tem essa coisa, tem aquela outra. Só que é irrelevante, porque não muda. Das 40 pessoas ou mais que me deram feedback, nenhuma chegou perto de acertar um ingrediente de uma caralhada que a gente colocou no sabor. E isso não sou eu fazendo sensacionalismo, isso sou eu mandando a real, irmão. Eu tô numa posição já, que há 10 anos eu venho fazendo esse trabalho, que não me permite chegar aqui e fazer clickbait sensacionalismo. Ainda mais com coisas que envolvem meu trabalho de desenvolvimento, porque tá a minha credibilidade e meu nome em jogo. Eu não vou meter esse louco, irmão. Nunca precisei fazer isso, eu não vou começar a fazer isso agora. Longo prazo, família. Longo prazo. Não cheguei no mercado ontem e eu não vou sair dele amanhã. Eu sei bem o que eu tô fazendo, eu não meto esses loucos. Claro, vai ter um dia que eu vou gravar de uma menta e você fumando a menta, você pode achar mais ou menos gelado do que eu. Mas mesmo assim, eu tenho como compromisso chegar aqui e entregar a verdade e nada mais, nada menos do que a verdade. Tem muita coisa que eu venho, eu provo pela primeira vez, eu documento em vídeo. Pra só depois pegar e editar isso aqui e botar no YouTube pra você poder assistir. Que é pra eu não ter um viés, eu não pensar, eu não criar um roteiro. Ai, não, isso aqui eu não quero falar, porque pode... Não. Vamos trazer a real. O que eu tô sentindo aqui de primeira vez, tá ligado? E eu vou continuar fazendo isso. E eu sei que pra 90 e muitos por cento aí da galera entende isso, concorda com isso, faz sentido isso que eu tô falando, mas eu também sei que tem algumas pessoas que não têm essa visão. E aqui eu não tô passando essa visão só pra você pensar sobre mim, não. Tô falando essa visão pra você olhar também pra outros criadores de conteúdo, às vezes até fora do nosso ramo de narguile, pra você entender um pouco como funciona a coisa. Tipo, porra, tô 10 anos construindo uma imagem pra estar numa posição onde eu posso sim ter autonomia e fazer coisas pra colocar no mercado. Você acha que agora eu vou começar a meter louco? Pô, irmão, não é a primeira vez com o nosso produto aqui. Tá ligado? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, pra você que provou bi-happy, sabe o que eu tô falando, até quiser deixar uns comentários aqui também. Ajuda muito no nosso trabalho, porque da mesma forma que eu peço o comentário negativo, eu também peço o comentário positivo, pra quando alguém vier ler na descrição aí, porque eu sei que tem a galera do time de ler os comentários, consiga ter uma visão mais panorâmica. Em geral, as pessoas que têm boas experiências não costumam falar muito, mas quem tem uma experiência negativa costuma vir, mano, com a boca no trombone. Então, interessante empatar um pouquinho isso aí. Fechou? É isso. Sextou? Espero não ter ficado chato. Um beijo pra todos vocês. Hoje eu vou me despedir. É nóis, família. Bora.